No tag de volta e galera temos mais uma notícia do caso Neymar que a gente achou que teria acabado mas foi reaberto o caso e dessa vez uma reviravolta real mano, uma reviravolta por conta que agora vai ser reaberto colocando o Neymar como culpado, isso mesmo. O Neymar sofre uma reviravolta impressionante e a denúncia de estupro de Nájila tem vitória importante e decretada. A juíza Andréa Britão rejeitou a denúncia contra Nájila Trindade pelos crimes de denunciação caluniosa e extorsão no caso do Neymar. O caso acerca da denúncia envolvendo o suposto estupro cometido pelo jogador, como todos já sabem aí né. Então acontece que, como já é de conhecimento público, no mês passado a Polícia Civil de São Paulo resolveu aí pedir o indiciamento de Nájila Trindade e do seu ex-marido. E agora, no entanto, a modelo baiana teve uma das denúncias que pesa contra ela rejeitada e de quebra viu a possibilidade de uma reabertura do inquérito do suposto estupro que envolve Neymar. De acordo com informações do portal UOL, a juíza Andréa Britão rejeitou a denúncia contra a Nájila e pelos crimes de denunciação caluniosa e extorsão. No parecer da magistrada, fica ainda mais em evidência o fato de que o inquérito policial que pode incriminar Neymar pela acusação de violência sexual pode ser reaberto a qualquer momento e caso novas evidências incriminadoras sejam apresentadas, que é o que é possível aí acontecer. Em seu parecer, a juíza Andréa Britão afirma que o próprio Ministério Público já admitiu que não há provas suficientes sobre o crime de estupro. Contudo, a investigação pode ser reaberta. Fato que, no entendimento da magistrada, a Nájila Trindade não poderia ser acusada de ter denunciado um crime que ela sabia não ter acontecido, já que o próprio Ministério Público não garante a inexistência do crime e admite reabrir essa investigação no futuro. Do outro lado da mesa, no entanto, Nájila Trindade, acusadora de Neymar, viu a juíza Fabiola Oliveira Silva emitindo parecer favorável à denúncia do Ministério Público sobre o crime de fraude processual que envolve a Modelo e seu ex-marido. Os dois têm até dez dias para apresentar defesa ou tentar recorrer da decisão. E a juíza Fabiola Oliveira Silva acatou a denúncia e tornou a Nájila e Stevens réus por fraude processual. O advogado da Modelo, Cosme Araújo, declarou que pedirá o Rabias Corpus para sua cliente. Já Stevens irá se reunir com sua defesa. E se condenados pelo crime em questão, ambas partes podem pegar até dois anos de detenção, de prisão, e a lei do pagamento de multa. Nájila acionou a justiça contra o Neymar no dia 31 de maio, acusando o jogador aí de estupro. E o crime, segundo a Modelo, teria acontecido no dia 15 daquele mês, durante o encontro dos dois, num quarto de hotel em Paris. Neymar, por sua vez, alega a inocência e teve uma vitória quando a Delegacia da Defesa da Mulher de Setomaro resolveu aquivar o caso feito posteriormente, adotado pelo Ministério Público de São Paulo. Contudo, caso novas evidências sejam apresentadas, o atleta poderá voltar a ser investigado. Então, referente ali à denunciação de... Denunciação carinhosa de extorsão, a Nájila não foi condenada nem nada. Ela ganhou esse caso. E agora, ela poderá reabrir aí o caso contra ela, contra a favor da Nájila referente ao estupro. O que vocês acham sobre isso, galera? Vocês acham que a Nájila realmente vai apresentar provas, vai tentar recorrer ou vão abafar esse caso? Quero que vocês comentem. Se vocês não gostam desse tipo de conteúdo da Nájila, que tem gente que assiste por causa do futebol de pés, no primeiro link aqui na descrição vai ter o link do canal de futebol, que é o Noteg Fute, onde eu estou passando bastante Pro Evolution Soccer. Beleza? Então, espero vocês lá. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um forte abraço e fui! É nóis, gurizada! Falou!